Olá, viajantes! Aqui é a Lívia. Aqui é a Lívia? Foi foda, né? Ela tá se apresentando com meu nome, aqui é a Lini. Prazer. Estamos em Cartagena há 4 dias. E a gente vai contar pra vocês um pouquinho da nossa experiência, já dividindo o que a gente já tá achando. Exatamente. E a gente tá amando Cartagena. Como vocês podem ver, é uma cidade muito fofa. Só de casinhas fofas, sacadas fofas. E muito movimentada a noite. Não sei nem se vocês conseguem ouvir a gente direito, mas é sem tensão. Passar um pouco da experiência que a gente tá vivendo no exato momento. Estamos aqui na varanda do hostel. Dá pra ver a rua embaixo passando. Tem uma varandinha bem fofa, com todas as casas aqui de Cartagena. Elas têm... Como é que é a história lá que a Karen já falou? Elas têm quietas? Elas têm três andares, às vezes. Tem três sacadas. Algumas têm duas. E... Mostram o quanto as pessoas eram ricas, né? A nossa tem duas sacadas. E... A gente ainda tem mais dois dias, mas a gente parou no meio da viagem pra gravar isso e mostrar pra vocês o quanto tá sendo legal, o quanto é uma experiência diferente. A gente ama a noite de sexta-feira, a cidade tá super movimentada. Tá tendo dança típica. Tá tendo... Foi aniversário da cidade? Foi aniversário da cidade. E tá tendo dança... Como é o nome da dança? Xampa? Xampeta. Xampeta, que é uma dança típica e tudo em palco pela cidade inteira. Mas tá todo mundo vestido também de roupa da Colômbia, porque eu acho que tem jogo da Colômbia hoje. É, hoje pode ter bastante gente com a camiseta da Colômbia. É... Pra quem conhece Paraty e São Paulo é muito parecido, mas mais legal. Que é muito maior, porque tem que ser uma cidade de morada, Paraty não é dentro de uma cidade de morada. E... Dá pra fazer um monte de passeio. É... Durante o dia é muito movimentado, tem passeio durante o dia. Durante a noite é muito movimentado. É pra você jantar, jantar ao ar livre. Não ama cervejas, não há um suco, uma pina colada, o que você quiser. É super animado e é um calorzinho gostoso, né, de ficar de fora. Inclusive, se tem ar condicionado assim, a gente não tá nem entrando, porque não tem graça. O clima daqui é gostoso à noite, é bem calor. O clima é muito agradável. Dá pra comer fora. Tem muito restaurante que as pessoas te pegam pra puxar assim. Então dá uma olhada no meu antes. Muito receptivas, muito, muito, muito simpáticas. Muito atenciosas. A gente teve um dia que tava esperando o guia de passeio, ele não chegava. Um outro guia que não era o que a gente fechou o passeio, ligou pra esse guia pra saber se ele tava chegando. As pessoas são muito atenciosas e muito simpáticas. Sim, aqui é maravilhoso, estamos amando. É bem mais seguro que Bogotá em relação a comparação de cidades. Bogotá é mais meio centro de cidade, parece inclusive até um pouco centro de São Paulo. Mas Cartagena é muito mais, não interior, mas é muito mais praiana. É bem praiana, é bem quente, as pessoas andam bem tranquilamente, tem muita coisa vendendo na rua. Tem muita loja, muito artesanato. É uma mistura de praia, castelo e cidade histórica. As casinhas são bem antigas, tem muita história em Cartagena. Então se vocês puderem fazer passeios históricos pra saber a história da cidade é bem interessante. Você se sente na praia do Caribe, você se sente dentro de um castelo e você se sente vivendo em uma cidade histórica. Fora as ilhas mesmo. As ilhas são maravilhosas. É muito diferente. As ilhas são lindas. É realmente uma experiência bem diferente. É pra relaxar. Cartagena você vem pra relaxar, pra ver lugares, conhecer pessoas, inclusive conhecer pessoas muito maravilhosas como você. E eu acho que você conhece ilhas durante o dia e durante a noite e vive uma experiência diferente ao ar livre. É realmente muito diferente. Estamos felizes e realizadas em Cartagena. Vale muito a pena. Ainda é o quarto dia, ainda temos mais uma noite e dois dias e vale muito a pena. Venham conhecer Cartagena. Beijo, galerinha. Até a próxima.